E aí, niggos, beleza? Eu sou o Sayajin e eu tô começando esse vídeo porque esse vídeo não era pra ser um vídeo e ele acabou sendo um vídeo e não tem começo porque não era pra ser um vídeo, então eu vou narrar mais ou menos o que acontece nesse vídeo. Então vamos lá, o Aquino comprou uma algema pra um vídeo e combinou com o Fraga que aprendeu o Flow Key só de brincadeira, mas então isso aconteceu. Tá na minha boca, tá na minha boca. Tira a chave dele. Dá na minha boca. Tira a chave dele. Não, não, mentira. Se fizer a cosquinha nele, ele ia embora, cuidado. Ele tem outra chave? Calma, ninguém entendeu nada, o que foi o que aconteceu, Igor? Por favor, solta um peido. Ok, você já fez, ok. Mano, o do Fraga ainda fez questão de colocar do lado errado. Mas ele fingiu muito bem, mano. É porque eu tô com literalmente uma Orbis na boca. Não. Não é pra fazer isso. Não confia, mano? Ah, eu era o Aldo. Olha a ideia. Eu, ele e o Fraga combinando fazendo Flow Key. Só que eu tava sentado de Instagram e ele veio fazer em mim. Aí eu peguei e cheguei no chão. Não, eu não fui fazer em você. Não tava combinado. Eu fui brincar com você. Foi, eu peguei, aí eu cheguei perto. Para que tu me levanta. Não, não tem conta. Dói. Vai passar o vídeo de hoje assim? É um bom ponto. Ia ser muito bom pra jogar essa chave na privada. Não, a gente vai no bombeiro e depois a gente pede pra tirar. A gente mesmo, né? Então eu vou fazer isso agora. Vou jogar na privada. Caiu mesmo, caiu mesmo. Então, como vocês podem imaginar, né? Não era pra chave cair de verdade ali. E foi aí que tudo começou a ficar muito estranho nesse vídeo. Caiu! Eu fui deixar pra fazer o barulho dela batendo na tampa da privada. Ó, eu prometo. Minha mão tá molhada da privada, ó. Não, não, não. Ele jogou. Eu juro. Ó, minha mão tá molhada da privada. Eu gravei. Eu te mostro no vídeo. Mano, eu falei no react. Isso aqui é a chama de verdade. Não solta assim. Eu deixei cair. Não solta assim, eu juro por Deus. Não tem chave reserva? Tem um cortador de grama. Certeza? Não tem outra chave? Não, não tem. Não tem? Não tem. É porque na hora que eu perguntei pra ele, você saiu. Deixa eu tentar pegar. Deixa eu tentar pegar. Como? Não, mano, entrou. Já era. Eu caguei minha mão toda. Já era. Já era. Não! O que você fez, mano? Eu tentei pegar. Eu tentei pegar, mas tem que ele apertar a descarga. Ele deu a descarga, mano. Não tem mais chance agora. Me põe no chão. Pera, me põe no chão. Eu queria pegar, Felipão. A chave é o dedo de carga. Você tava lá e... Eu ia pegar e eu... Opa, descarga! Pega a tesourona. Pega a tesourona. Vamos tentar. Ó, o primeiro passo é você desvirar o pé aqui. Não, não. Não tem como. Segura aqui. Não, pera aí. Tá doendo. Porque tá muito apertado. Não, não vai mexer. Tá muito apertado. Não, não, não. Não, só. Tá muito apertado. Nem risca. Não, não tem como. Não tem como. Essa daqui tá muito apertado. É, essa daqui tá muito. Ó, eu não vou encostar. Levanta esse pé e passa esse aqui por baixo agora. Assim, ó. Pra você descruzar, mano. Não tem como. Não dá, não dá. Aqui não dá, esquece. É verdade, eu tô falando. Pesquisa na internet como é que ele tira a algema. Só com a chave. Eu juro que eu já sei. Não, por favor. Eu sei que é uma piada. Não, não é uma piada. Eu já sei muito. Nossa, eu já sei muito. Não tem como pegar? Não. Ele deu descarga. Ele deu descarga. Ele deu descarga achando que ele tava zoando. Existe uma chave universal por aí. Vai ser muito uma piada, mano. É? Vai ser muito uma piada. Existe uma chave universal por aí. Vira aí, Akino, pra cá. Vai, deita agora. Não, pera. Não, deita. Pera o meu dedo. Uma chave universal. Não, não, não. Um lubrificante. Não, 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 não. Pega os bracetes. É um lubrificante. É pra ajudar. Um azeitezinho, mano. Pai, é pra ajudar. Não, não, não. Isso aqui é um lubrificante universal. Ajuda. É bom que ele enrola. Não, não, não quero. Tá bom assim. Com um centímetro de oliva. Ele vai lubrificante e vai passar assim, mano. Vou me deixar. Vamos ter que ir no bombeiro, Akino. Vamos primeiro tentar com a tesoura. Se a tesoura não corta, a gente vai no bombeiro. Menino, você tá tentando fugir? Como é que eu vou pra minha casa, assim? A gente demora dois minutos pra dar um passo. Não, nem um passo é. Não, não, não. Para, Igor. Igor, não vai. Igor. Essa é assinato, Igor. Não, não. Pera, tá apertando. Fica doendo. Não dá aqui. Igor, não dá. Ai, ai, ai. Pera, pera, pera. Vem para o chão. Pera, pera, pera. Boa, boa, boa. Boa, boa, boa. Boa, boa, boa. Ai. Vamos fazer uma roleta do que fazer com Akino? Não, ele tem que ficar de bruxo, ele tem que ficar de bruxo. Bota aqui o joelhinho. Pera, pera, pera. Pera, pera. Calma, filhos da mãe. Não, pera. Ô, ô, vai estragar. Ué, entre o estragar e ficar assim pra sempre, você quer o quê? Mano, eu comprei esse. A gente compra outro pra você fazer. Não, pera aí. Não, pera aí. Se vira com... Pega um grampo aí e tenta tirar essa parada. Então, cadê? Alguém tem um grampo? Vocês não vão conseguir abrir isso com grampo nunca, nunca. Sem chance. Não abre. Se eu ver alguns tutoriales no YouTube. Não, eu sei. Se você deixar eu tentar com a tesoura, ela vai quebrar. Uma coisa. Cara, mas o mais engraçado, você vai ficar quieto pra dentro da pessoa que deu um negócio no pé. Pera que tá feliz, né? O que acontece se a gente bota o Michael Douglas pra ele? É a gente que faz nele? Já que ele tá... É verdade, cara. Pode botar. Eu não queria o azeite pra não me sujar. Eu não posso me sujar. O cara já tava gemado. É muita maldade. É muita maldade. Arrigou. Onde que você viu que um grampo abre isso? Filhos. É só arranjar um grampo. Pô, isso é o mais difícil nesse momento. Parece que é uma coisa mais fácil. Pular lá de cima na piscina de novo, mas arranjar um grampo. Se eu vou lá arrumar um carro é mais fácil que arrumar um grampo agora, mano. Não nem ca... Não, pera aí. Não, para! Ô, Igor! Não, calma. Faz igual o filme, pera aí. É o contrário, ó. Calma, só. Vou te ajudar. Mentira. Ele é meu jeito de fazer. Pronto. Morreu. Tá bom. Até agora, obrigado. Ok, obrigado. Eu tô com o pé dele na minha cara. Tô adorando. É. Tem um pé na cara do Igor, mano. Como a gente vai tirar isso daqui? Bombeiro, mano. Deixa quebrar aqui, né? A gente compra uma nova, mano. Não vai quebrar. Ô, Igor! Não vai quebrar! Eu acredito que vai quebrar rapidinho. Não, pera! Não! Para aí, irmão! Ah! Ah! Não, para! 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 Ô, calma aí, minha perna! Ô, ô, ô! Pera aí! Calma, vai sair! Ô, ô, ô! É só olhar um clips que eu sobe. Não vai! É que isso é bombeiro, mano! Igor, não tem clips nessa casa. Eu quero clips! O Fraga tá usando a ponta de um ca... Paralho! Eu ainda não achei o clips, mas eu tô mais preparado agora pra tirar isso. Parabéns, ligão. Nelto já desistiu da vida e tal. Eu também apoio do bombeiro. Por que você não apoia a opção do... Igor, por favor, fica parado. Por que você não apoia a opção do... Igor! Por que você não apoia a opção do azeite? O azeite é uma boa, eu já falei, mano. Mas não é. Eu vi um vídeo ontem que funcionava. Bombeiro. Bombeiro é bom. Mano, eu não tenho muita escolha. Pega o azeite e taca aí, mano. É, mano. Não vai fazer diferença nenhuma! Já sei uma pessoa que vai ajudar muito. Liga agora pro seu pai. Pera aí, meu pai é um bom mecânico, mas agora ele sabe disso aí de mal de gê, mas... Mas ele sabe, é bom fazendo as coisas, ele sabe. Liga pra ele. É, no caso eles não ligaram, tiveram uma ideia melhor, né? Muito melhor. Mentira. Não foi uma ideia muito melhor. Boa, achei outra dupla aqui. É o mitagem isso aqui, mano. A gente vai resolver aqui, me desculpa, cara. Foi só por uma piada, sem querer que eu na privada. Foi só por um pedro. Achou, Filipão? Ó, eu não achei, mas achei a bom serramentes que pode ajudar, meu irmão. Eu realmente não sei porque todo mundo tá usando óculos nesse vídeo. Até eu tô usando óculos pra editar esse vídeo. Ó, temos um alicate, o Silvetei. Pra me prender, mãe. E isso é uma espécie de clips. Puta merda! Ó, o clips me errou. Tem que ser fino, mano. Calma aí, eu vou achar isso aqui. Pera aí, eu vou achar. Achou? O kit perfeito para fugir de uma algema Aqui temos todas as espécies e espessuras de chave que for necessário Ou seja Peraí, cadê o clips? Isso aqui é a finura de um clips, meu querido, cara Aqui está a nossa ferramenta de fuga Aquino, abra aí o tutorial no YouTube, por favor É, ele estava vendo o tutorial de verdade Ai, eu estou cansado, acho que vou dormir Posso pegar na sua cara? Cara, tu não só prendeu, como tu traiu Abriu Olha a cara do Aquino Agora filma minha perna Não, filma aqui, olha isso Olha isso, não estava apertado Parabéns, mano Parabéns Parabéns, Igor Parabéns, agora eu prendo no Fraga, né? Não, um jacaré Que isso, mano? Precisa eu e mais alguém segurar e vocês prendem, beleza? Vamos ver O Igor conseguiu tirar com o bagulho Chega aqui Se liga só O Igor tirou na raça Mano, olha a marca que está E era para ser eu, né? Você, otário Nem chega perto Olha isso Olha isso O cara veio te mostrar e te chamou ele de otário Não, e você vê que ele nem se importou Cara, não, ele era para ser eu Mas ele nem desceu Nem desceu Nem se preocupou Nem se preocupou com o amigo Não, não tem chão Mano, os caras queriam destruir Olha aqui o jeito que ficou É, deixa eu ver aqui, então O que? Ah, o germão Não, é minha, mano Por que que eu vou te dar? Então tá bom É uma duela entre o jacaré e o aquilo Não, você está falando que era para ser eu Não, o cara nem se importou, mano Eu tenho certeza que o galera era dele Você viu que o cara nem se importou, mano? Ele nem foi lá embaixo Sacudir, fazer alguma coisa Ele tá morrendo Que porra é essa? Sai, sai, sai Não, 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 não Que isso, velho? Ele é muito importante Vai, vai Vai, vai Vai botar o lado errado também Não, não, não Pelo amor de Deus Eu não vou chegar atrás Ah, tá machucando Então para Resistir Resistir Machucando Vai sim É porque a perna dele é muito... Foi, foi Foi Aê Nossa, foi muito uma missão Como que tudo que vai, volta Sabia? Ele não fez ajudar o amiguinho Como que tudo que vai, volta Não fez ajudar o amiguinho Era para ser eu desde o início Não faltamos ninguins Bom, a parada é A gente realmente não tem a chave A gente vai terminando esse vlog por aqui E é isso galera Se vocês curtiram o vlog, explode o like Foi muito engraçado É isso Se você não é inscrito, se inscreve Para ouvir ações no timing Porque é vídeo novo todo dia Aqui nesse canal E explode o like Fala que é muito importante, é de graça, não custa nada. Eu vou chegar atrasado, velho! Valeu! Então é isso, galera. Um beijo de qualquer um a vocês. Um beijo de qualquer um a vocês. Até amanhã e falou! E aí